O corpo de um detento da colônia agrícola Major César de Oliveira foi encontrado enterrado nas imediações da unidade prisional que fica a BR 343 entre Teresina e Autos. O portal cidadeverde.com apurou que ele não era visto no local há cerca de 15 dias. O relato é de que detentos caminhavam pelo lugar quando perceberam um intenso mau cheiro e se depararam com uma mão. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, foi acionado e deve investigar o caso. Há cinco dias, o Brasil recebeu o último carregamento de vacinas da Janssen, totalizando 3 milhões de doses doadas pelos Estados Unidos. Mas os imunizantes ainda não foram distribuídos. A informação foi confirmada pelo governo federal. O Ministério da Saúde afirmou que aguarda uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para processar a entrega aos estados. E a documentação necessária para a liberação das vacinas doadas pelos Estados Unidos ao Ministério da Saúde já foram entregues à Anvisa, que liberou a distribuição. O Ministério acredita que em 48 horas consegue fazer a entrega a todos os estados.